Todos estão no poder com o nosso voto, nós demos um voto de confiança para eles e eles roubam, eles roubam o nosso país, então por favor, peço a todos, venha para a rua nós precisamos destituir os três poderes e livrar a nossa nação de um monte de pessoas corruptas que só querem roubar, roubar e roubar, eles não pensam em ninguém, eles não pensam em vocês eles só querem benefício próprio pessoal e vocês sabem que isso é verdade, obrigado, obrigado e vem para a rua se você concorda, vem para a rua e você na rua vai fazer diferença, você na rua vai fazer diferença todos vocês, movimento intervincialista de Goiânia, o Brasil está parando pessoal para destituir os três poderes chega de pagar impostos e ver esses políticos corruptos nos darem com eles e o povo está sofrendo, o pobre está sofrendo, mas temos que pagar impostos, ainda temos que pagar segurança temos que pagar educação particular, temos que pagar hospitais particulares porque os nossos impostos são usados para alimentar a corrupção pessoal vencem, se você concorda, para o seu carro, para o seu carro e vem junto com a gente vem lutar, porque só assim podemos livrar o Brasil desses políticos corruptos que insistem em assaltar, pensem nos seus filhos, pensem nas futuras gerações o que eles vão ter pessoal, como vai ser o país para eles, pensem vocês caminhoneiros, obrigado caminhoneiros, estejam com a gente aí porque não podemos parar esse Brasil com a ajuda de vocês